Eu falei assim, o que você tem do lado da loja? Ele falou assim, como assim do lado da loja? Aquela loja do lado... Ah, uma loja de bolsas, calçados, tal, tudo. Eu falei, e o que você está enxergando? Ele falou, bolsa. Eu falei, não, eu estou enxergando moda. E foi naquela época que estava aquele azul. Sabe aquele azul bem clarinho, Mark? Eu não sei como é que é, da Tiffany's alguma coisa? Ah, sim. Azul Tiffany, né? Até o azul já é patenteado. Mas só como uma referência. Eu falei, e as armações que você tem aqui? Ele falou, como assim? Ué, uma moça ou um namorado que quer dar um presente com a moça, que vai dar a cor do momento, vai comprar a bolsa lá. Mas não tem óculos. Só tem óculos preto e marrom. Aí eu falei, esse cara da loja é teu amigo? Ele falou, ué, vamos ver se ele consegue me emprestar uma peça lá. Ele falou, uma peça? Aí eu fui lá e vi se eu consegui um cinto. Ele falou, para que você quer esse cinto japonês? Eu falei, eu vou expor esse cinto aqui na ótica. Tem algum problema? Daí eu vou colocar no cinto. Cinto fornecido pela loja de modas tal, né? Valeu o preço para comprar. Aí eu peguei o cinto, fiz que nem um varal. E colocamos várias armações. E uma pergunta, seu óculos combina com a cor da moda? Muito legal. Você estiga, né? E bem no meio, uma armação com cor mais próxima do cinto. Muito bom. Porque aí você traz o óculos como um acessório. E ainda faz uma parceria com a ótica, com a loja do lado, com o comércio ali, né? E ainda nem uma comissão da venda do cinto, que é a melhor parte, né, Ronda? Isso, e não só isso, né? Mostra algumas coisas no subliminar. Primeiro, a ótica está interagindo com o que está acontecendo com a moda. Segundo, você vende uma experiência. Fala, poxa, eu pensei no sapato, pensei no cinto, pensei na bolsa. E não pensei no óculos. Isso. Aí traz o que a gente quer. Gera o desejo, né? Gera o desejo. Então, meu trabalho, já que perguntaram lá no começo, minha trajetória, né? Hoje, dentro da Optivill, também me ajuda o varejista a isso. Eu falo que eu não tenho como vender para o varejista, que ele já está por aqui. Agora, se o varejo vender mais, tem lugar para mim. É verdade. Então, me chame que eu ajudo você a vender mais. A gente dá uns conselhos, a gente dá uma proposta. E a Optivill tem essa lacuna que é carente, né, do segmento óptico. Que a gente precisa também olhar para essa gama de pessoas que precisam desses produtos específicos, né? E você fica, deriva aí dentro das grandes indústrias. Porque eles não querem se preocupar com isso. Porque dá trabalho, não é? Não é uma coisa simples, né? Não é todos que querem, que enxerga o cliente como um ser único. É, mas se você quer gerar uma nova experiência, você precisa disso. Exato. Se a gente entende que as pessoas não têm um padrão específico, né? A gente precisa de produtos que vão atender as suas necessidades. E hoje a Optivill consegue atender nível Brasil, Honda? Sim, e até fora. Nós temos um representante no Paraguai. Que legal! Tem gente que chega e fala assim, mas Paraguai, gente... Não, a tecnologia tem que entrar em todo lugar. Com certeza. E o brasileiro vai buscar tecnologia lá, né? É. No celular, última geração, tal, tudo. Mas, com todo respeito aos meus amigos paraguaios, eles também querem coisa boa. Todo mundo quer. Com certeza, com certeza. Então, nós vamos lá. Muito bom, parabéns aí à indústria Optivill, que está aí sempre revolucionando o segmento óptico. Inovando, né? E por isso que o meu diretor briga muito para que a Optivill seja certificada ISO, né? Porque para você chegar no mercado internacional, ela tem que ser certificada ISO. Ter certificação, né? Eu estou aqui na蔭. E aí Obrigado.